Muitas pessoas não sabem como ter acesso ao número do NIS. O NIS, para quem não conhece, é o Número de Identificação Social. Este número é muito importante para que você faça parte dos principais programas do governo federal, como por exemplo, Bolsa Família, Pronatec, entre outros. Quer saber como encontrar o número do NIS? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo é você acessar o aplicativo do Caixa Tem. Caso você ainda não seja cadastrado, crie uma senha longuim. Assim que você entrar no aplicativo, ele vai aparecer para você dessa forma. Então aqui com o seu dedo na tela, você vai rolar para cima, até você encontrar essa opção, Meu NIS. Selecionando essa opção, vai abrir aqui uma tela de mensagem de texto. Aqui vai ter as suas informações, como nome, CPF. Para verificar o número do NIS, clique então nessa opção, que vai ser aberta aqui uma nova tela. Então aqui vai ter mais os seus dados e agora sim está mostrando aqui o número do NIS. Só lembrando que o número do NIT e o número do NIS são o mesmo número. Pronto, então agora você já sabe como acessar o número do NIS e se inscrever aí nos programas do governo federal, como Bolsa Família, Pronatec. E é isso aí galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui para o canal crescer e até o próximo vídeo.